Antônio Ramos é patinador profissional desde 2017, mas foi em 2020 que enfrentou o maior desafio de sua vida, quando foi diagnosticado com câncer de faringe, tendo metástase no pulmão. Apaixonado pelo esporte, ele superou a doença e de volta às competições. Encarou a corrida de patins na expectativa de cumprir os 10 quilômetros de prova. Eu sonhava patinando e eu falei, Deus, vou fazer duas coisas para comemorar. O câncer derrubou meu cabelo e eu vou deixar ele crescer e amarrar aqui. E outra, eu quero patinar porque está dentro do sangue. E aí eu voltei e isso aqui me ajudou no meu restabelecimento. E hoje você quer cumprir a prova inteira? A prova 100%. Apesar de na semana anterior eu contraí o que? Gripe e chikungunya. Mas eu vou. A competição de patins integra o circuito das quatro estações que nesta primeira edição do ano, movimentou a modalidade com uma prova repleta de adrenalina e largada na avenida Marechal Castelo Branco. É a segunda edição que tem a patinação no circuito das estações aqui em Teresina, que na verdade é uma inovação. Tem pouquíssimas provas no Brasil de rua que aderiram à patinação também. Então nós somos hoje a terceira, tem no Rio, aliás na quarta, no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte e agora Teresina, abrindo o Nordeste para essa categoria de patins em corridas de rua. Aqui no Piauí nós temos mais de 2.500 patinadores em média, dentre eles vários de outras modalidades. Temos campeões brasileiros, temos medalha de bronze no sul-americano de freestyle. Então assim, nós temos a patinação como realmente esporte no Piauí, mas a patinação de velocidade é uma das que tem mais chances de ser olímpica. Então por isso a gente vem trabalhando para que seja mais difundida entre os participantes, diversos projetos, como você pode ver, temos José de Freitas, Oeiras, temos uma galera também lá para Lusilândia. Então assim, do norte ao sul do estado do Piauí nós temos patinação evoluindo como esporte, não só como brincadeira. Eu organizo o Circuito das Estações, é uma corrida nacional e é uma corrida linda, com várias fotos para você poder tirar, vários backdrops para você poder tirar foto. E o ano passado nós introduzimos o patins e foi sucesso, é uma modalidade muito legal. As pessoas gostam muito e em Teresina é muito difícil ter, na verdade nunca teve a primeira assim para ter quase uma maratona de patins e assim a gente vem tocando esse barco com patins em todas as edições. Então essa é a primeira edição, que é a estação outono, a segunda vai ser agora em agosto, dia 6 de agosto é inverno e aí depois vem primavera e verão. Então são quatro etapas durante o ano e todas com patins. Andar de patins tem sido o momento mais emocionante para Antóniel Mendes, que há dois meses buscou no esporte liberdade sobre rodas e mais qualidade de vida e participa pela primeira vez de uma competição. Eu acho o patins um esporte dinâmico, alegre, que também eu estava à procura de uma atividade física e o patins me atraiu pela forma que ele é o esporte e eu estou buscando um pouco de saúde também com essa atividade física e agora é cada vez mais me adaptar e chegar a um nível bom de prática do esporte e vamos ver agora se eu consigo isso agora nessa competição. A expectativa é boa? A expectativa é boa, sim, com certeza. A expectativa é boa, sim.